Eu sempre repito que uma das coisas mais importantes e legais de fazer esse programa é ter uma amplitude com os assuntos e as pessoas que a gente conversa. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Marcelo Teixeira, que é formado em Direito, Educador e Santista como eu. Marcelo, muito obrigado pela presença. Aqui a gente vai fazer um bate-papo sobre tudo o que acontece no mundo da educação e do direito. A gente tentar fazer essa interlocução entre os dois assuntos. Obrigado, Sérgio. Para mim é um prazer participar com você, que tem um respeito pela sua família e por você. E uma admiração, porque eu fico do outro lado das câmeras acompanhando o programa, principalmente aos domingos. e noto que você tem extraído bem dos entrevistados aquilo que a população precisa naturalmente ouvir e conhecer. Porque a OAB tem, lógico, o seu trabalho na defesa dos interesses do advogado, mas ela como entidade, ela presta serviços à população de um modo geral. E a OAB na TV faz exatamente esse papel, de chegar à casa das pessoas, e você tem, de uma forma muito inteligente, tirado dos seus convidados, os convidados do programa, a oportunidade das pessoas estarem acompanhando não apenas as questões jurídicas, mas as questões do dia a dia, da vida das pessoas. Então, parabéns a você e ao programa. Muito obrigado. Isso é importante para nós aqui. Eu, o Rick Santos, o Marcelo Moraes e aqui o nosso time. Nos empenhamos muito para tentar extrair o melhor e fazer o melhor. E nós estamos aqui num momento muito importante, um momento de transição. É nós que pegamos uma fase analógica da educação, do direito, até do esporte, que agora nós temos aí mudanças que podem, desde sociedade anônima, ou seja, você entende que tudo está mudando. E dentro da educação, passamos por um tsunami que foi a pandemia. Essa readequação, ela faz com que você repense como enfrentar. Como que tem sido para vocês, lá do Grupo Santa Cecília, essa fase, não só de transição, mas de reaprendizado do futuro? Em primeiro lugar, Sérgio, é manter a excelência do corpo docente. Porque independente das transições, da modernização, da tecnologia, das redes sociais, você precisa ter em sala de aula, quer ela remota ou presencial, a figura do mestre, a experiência daquele que possa passar ao aluno uma boa formação. Lógico que a Unisanta sempre pretende conservar os professores mais experientes, mais antigos da casa, mas é natural que haja um processo de renovação, dos mais jovens também estarem ocupando seus papéis de protagonistas. O que eram alunos, hoje passaram a ser professores, graças à formação e, obviamente, da dedicação deles para seguirem e ocuparem funções como no corpo docente de uma instituição como a universidade. Mas, naturalmente, o que aconteceu com a pós-pandemia está surtindo efeito. Porque muitos dos professores, e nós mesmos, que nunca imaginávamos ter tantas reuniões remotas e virtuais, juízes, hoje despachando de suas casas, quem imaginava que o juiz não fosse ao fórum, não fosse... E, igualmente, outros segmentos. E a educação também. Então, nós aproveitamos essa ferramenta como instrumento para o aperfeiçoamento da parte presencial, porque alguns professores até relutavam um pouco da utilização das aulas remotas, não comparadas ao ensino à distância, porque nós temos as aulas à distância como as aulas presenciais. Mas, no caso das aulas presenciais, nós conseguimos fazer com que essa situação das remotas pudessem somar às atividades desenvolvidas. E o que é dado em sala de aula, em laboratórios, em clínicas, nós continuamos dar, os próprios professores se utilizando disso, em horários alternativos, sábados e outros horários também, estão tendo essa oportunidade. A universidade dá essa chance no sentido do investimento, em termos de equipamentos, sistemas, programas. Então, isso foi um lado positivo. O lado negativo é que nós estamos correndo contra o tempo e querendo recuperar os dois anos que, em tese, nós não tivemos tanto aulas práticas, como você pode imaginar na área de saúde, um exemplo, nós não estarmos com os alunos em clínicas e laboratórios, desenvolvendo pesquisas, fazendo tratamentos com pacientes e assim por diante. Mas, independente dessa situação, acho que o fundamental é que nós não tivemos nenhum problema no sentido da formação, porque nós conseguimos passar. E isso eu faço até um agradecimento aos professores e funcionários que se dedicaram muito, Sérgio, para que isso acontecesse. Vieram até em horários alternativos para que a gente conseguisse colocar no mercado e na profissão pessoas realmente preparadas no desenvolvimento dessas atividades. E se você imaginar que, ao longo de décadas, os pensamentos não vão se alterando, a sistemática também, os computadores não existiam, você estudou com códigos, eu também, e não existia internet, era RT. Essa é uma transição natural do desenvolvimento da sociedade, só que num ponto muito importante onde você teve uma chacoalhada, se podemos dizer assim, e que ficamos sem rumo, sem norte. E aí, como você bem explicou, a universidade já se prepara, e também se prepara para o futuro, porque ela sabe que daqui por diante você tem esse panorama. Eu penso, às vezes, em questões reflexivas da sociedade, porque você está formando jovens, mas eu também me atenho a pessoas que estão na fase de transição do mercado. É meio como o livro do Kafka, Metamorfose, onde o provedor, de repente, passa de ter função, que era o provedor da família, vira um inseto gigante e ele para de ter aquela finalidade, aquela utilização. E tem algumas profissões que elas estão indo embora, e outras estão surgindo com a tecnologia. A tecnologia, ela está empurrando e fazendo com que a sociedade mude. Aqui no campo do direito, nós temos essa, levantando bem essa questão, como um advogado antigo tem que estar, ele vê, olha e vê um mundo diferente. E as disciplinas, elas acabam sendo multidisciplinares. Isso, eu acho que acaba sendo um ponto importante, para até uma ampliação do corpo docente, porque, por exemplo, eu não sabia e fui aprender aquilo. O direito da moda, ele é muito disciplinário. É tributário, tem a questão das redes sociais, então responsabilidade civil do influenciador digital e tudo mais. Você acredita também, duas perguntas aí, como que você enxerga esse jovem que está enfrentando um novo, um futuro muito competitivo, e sem algumas bases que nós tínhamos antigamente, né? E como a universidade pode, nesse, utilizando da tecnologia, bater na sua porta, como ela pode ampliar ou inserir, ao menos que se dê de maneira lenta, essas multidisciplinaridades? A universidade, Sérgio, ela deve acompanhar esse processo. É um processo cuidadoso, você precisa ter um conselho para avaliar muito bem a somatória de disciplinas e o próprio conteúdo programático de cada uma delas, mas, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver certas atividades internas, como um exemplo, aulas invertidas. O que significa aulas invertidas? Você tem várias atividades, o engenheiro, ele pode ter aula num ateliê com arquiteto, o arquiteto pode conversar com um aluno do direito e utilizar de laboratórios específicos para que todo esse procedimento resulte num projeto, que seja um projeto com a elaboração, inicie através de um projeto arquitetônico, passa pelo engenheiro, o engenheiro precisa de um advogado e, ao final deles, eles vão discutir isso, porque, hoje, como você falou, essa multidisciplinaridade, eles estão todas interligadas, uma necessitando de outra. E o profissional, ele precisa estar bem formado, está bem preparado para esse mercado de trabalho e utilizar essas ferramentas e tendo experiências, porque, se ele, hoje, não consegue ter uma relação, um advogado, num exemplo prático, mas eu sou formado em direito civil, que eu faço as minhas atividades todas, mas ele, de repente, pode fazer um complemento em um curso como segurança do trabalho ou outras que são complementares, que vão somar as suas atividades diárias, cotidianas, e ele vai ser um diferencial e apresentar no seu escritório possibilidades as mais diversas para atender aos seus públicos. Então, isso, a universidade tem esse cuidado, porque o jovem, ele chega, às vezes, muito indeciso. Ele está ali olhando na recepção que nós fazemos aos caloros e a gente vê aquele aluno assustado, preocupado, apreensivo. Será que foi esse mesmo a minha melhor opção? E, com isso, ele vai tendo a oportunidade, já desde os primeiros anos, a desenvolver atividades, não apenas teóricas, porque as instituições de ensino, às vezes, se preocupam muito apenas com a teoria, mas nós precisamos dar a prática. Essa experiência, um aluno do direito, ele vai a uma biblioteca, ele não fica apenas naqueles livros, como eram das nossas épocas, folheando. Hoje em dia, são atividades onde você precisa acessar digitalmente. Então, você precisa oferecer a esse aluno as opções e as oportunidades dele estudar das mais diversas formas. E isso faz um diferencial. Faz com que o aluno, ele desenvolva nos seus 4, 5 anos um curso, onde ele sairá ao mercado preparado? Sim, mas ele precisará, continuará tendo uma pós, como é o que é a universidade. O grande objetivo hoje, Sérgio, também da universidade, não é apenas formar. Nós queremos formar e capacitar esse jovem. E a gente tem oferecido a eles, e a todos os advogados, inclusive, cursos de pós-graduação, doutorado, mestrados, fundamentais, nós temos avaliado bem, muito voltado ao Porto de Santos, aqui voltado a muitas características de potenciais da nossa região, mas não apenas nisso, no direito da saúde, nos mais diversos segmentos, fazendo com que esse aluno, ele não possa estar apenas dizendo fui formado, consegui passar no meu concurso da OAB e estou no mercado. Esse ele ficará no tempo, porque se ele não continuar se aperfeiçoando, se aprimorando e fazendo com que esses escritórios estejam bem selecionados através das mais diversas áreas, com certeza ele será mais um. Ele não pode ser mais um, ele tem que ser aquele que fará o diferencial. E ainda bem, a universidade tem sentido isso. Nós temos notado que a gente coloca no mercado a possibilidade de que hoje tem tantas instituições de ensino com cursos de direito, mas são raras aquelas que realmente preparam e colocam no mercado a chance dele ser um diferencial. Não, essa é uma preocupação importante, Marcelo, porque a formação é o reflexo de como o indivíduo vai se portar na sociedade. Então, nós temos um... Eu não sei porque eu classifico o ser humano e a essência dele foi bom ou mal desde o início da humanidade. O que havia, diferentemente, é que a informação você tinha que buscar. Então, as pessoas iam buscar e era difícil. Hoje a informação chega a gente. E, às vezes, quando você tem demais, você tem de menos. Então, você tem muita oportunidade, mas você não sabe direcionar. E a minha crítica sempre foi como pegar um aluno que, antigamente, você tinha quatro, cinco profissões determinadas. E informações, Sérgio, desculpe. E, às vezes, a informação dessas redes sociais, elas são tão rápidas, mas distorcidas. Exatamente. Então, você dá oportunidade a um jovem a acessar uma informação que ela não tem o conteúdo nem a veracidade dos fatos. Não, exatamente. E tem até um documentário que é o Dilema das Redes, do jeito que os algoritmos direcionam o pensamento. E nós estamos vendo isso hoje, Marcelo, na polarização. Disputas que eram para ser saudáveis, troca de ideias pela democracia. Elas se tornaram ferramentas de ódio. Preocupante, muito preocupante. E isso é uma coisa, porque a alienação, quem é alienado, isso aí não tem idade, quando é munido de alguma coisinha que ele gosta, de uma maneira repetida, como diria o Gumbel, uma mentira contada muitas vezes, se torna a verdade, você tem uma polarização, uma discussão de ódio. E quando você tem esses métodos alternativos, eu acho muito importante a interação, porque ninguém é exatas ou humanas por essência. Você pode ter aptidão, mas todo mundo tem um humanismo ou uma praticidade. Então, essa interação é... Fundamental. Fundamental. E até te pergunto, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa transição, nós que vivemos, se você imaginar aquela abertura democrática que teve, com direitos e garantias fundamentais, que trouxe a Constituição, passamos aí períodos políticos turbulentos, melhoramos, pioramos. Mas como você enxerga daqui esse momento atual, que é inserido no meio da pandemia do nosso país? Como você enxerga assim, você vem com bons olhos, por ser um educador, você tem um otimismo ou você imagina que não? Há uma luta dobrada por causa do que nós estamos falando hoje, a informação distorcida e tudo. Eu sou um homem muito otimista, esperançoso sempre, Sérgio. E acho que o país passa por um período de transição, mas há um amadurecimento também por parte da população. As pessoas estão começando a notar, a sentir, esse sentimento de ódio, esses discursos. Nós vimos outro dia, eu particularmente notei, não sei se você concorda, e os telespectadores, mas eu assisti ao debate de uma rede aberta, de televisão, aqui voltada ao Estado, e eu notei o perfil que até então de alguns candidatos, que eram sempre muito agressivos, sem tanto conteúdo ou propostas, eles estavam mais moderados. Não sei se você percebeu isso. Então eu acho que isso faz parte desse processo. É um processo onde as pessoas não fazem, não conseguem mais. Talvez nos bastidores, em redes sociais, consigam ainda alimentar isso. Mas a população sabe muito bem discernir hoje o que seja uma tendência do certo, do bem, e daquilo que seja um retrocesso. Eu creio nisso, eu acredito muito nessa situação. Óbvio que ainda nós temos uma boa parte da população que não tem uma boa frivitização, principalmente norte, nordeste, e é por isso que eu acho que o MEC, as instituições de ensino sérias, devem ter um trabalho também voltado ao ensino à distância, nesse caso, para que alcance essas famílias, essas pessoas que precisam tanto de estudos e de evoluções. Principalmente também na questão do ensino fundamental e médio, que eu acho que é natural que nós tenhamos bem concretizado e possibilitando dar a todos essa chance de ter uma boa frivitização. Mas eu acredito muito que o país vá passar por esse processo e pelo grande potencial que tem, as riquezas que nós temos, nós poderemos cada vez mais, desenvolvendo atividades e políticas públicas mais claras, chegarmos a ser não apenas um país em desenvolvimento, mas um país que faça parte dessas grandes potências. Nós somos um mistério, nós temos a maior riqueza do mundo, talvez os maiores índices de analfabetismo do mundo, e aí um reforço da política pública. Eu acho que chegou a hora de uma nova Assembleia Constituinte, porque tem questões, por exemplo, de dignidade da pessoa humana. Isso é algo que eu sempre estou batendo aqui. E essas garantias, elas devem ser ampliadas, porque, por exemplo, a tecnologia acabou com vários serviços. Antigamente, Marcelo, se eu quisesse mudar de nome, eu ia ao cartório, eu tinha que entrar com uma ação, ia superar os juízes há dois anos, até comunicar o cartório, mas hoje eu atraveso essa rua. Então, o meu serviço já não é mais utilizado. E tem um artigo do Bill Gates, que em 2013 ele dizia, olha, os estados têm que começar a se posicionar, porque vai chegar um momento que a tecnologia vai acabar com vários empregos e precisa ter seguro desemprego para essas pessoas. Mas a política pública, como você colocou, sobre a educação, eu acho que chegou no momento, para se tornar um país forte, você tem que investir nas pessoas. O pobre, por exemplo, não tem tempo para discutir a polarização, porque ele está pegando o ônibus de manhã, seis horas da manhã lotado, e volta à noite só para dormir, e ele não tem esse tempo, eu acho que ele vai até o bar tomar uma folha para passar o tempo. Então, esse ponto, e aí a educação é uma coisa, para mim, a pedra basal, é fundamental, porque nesse país, se você tiver uma base, um país trabalhador como o Brasil, com amplitudes enormes e com riqueza, se você tiver isso, educação, nós podemos melhorar muitas gerações. E, para isso, eu acho que, os exemplos da Universidade de Santa Cecília, como a USP, PUC, Mackenzie, eu acho que todas estão imbuídas no mesmo, mas eu acho que ainda deve ter uma força tarefa para a ampliação dessas políticas para a educação. Nem que seja uma alteração constitucional, leis ainda, você fala, ah, mas tem o artigo de Constituição, fala da educação, ah, tudo bem, mas nós precisamos reforçar as políticas públicas, se lá já existe, ela deve ser porque o aluno chegar feliz na universidade, sabendo que a carreira dele vai ser, ele vai ter um futuro e não em certeza. Transforma vidas, a educação é um meio de transformar, de mudar radicalmente da pobreza, da indignidade, de tudo que acontece de uma forma tão injusta com as pessoas, e até, Sérgio, estava aqui ouvindo você comentar, não passa apenas esse processo pelo aluno. Outro dia, nós estávamos aqui com o juiz do trabalho, um dos juízes ministros, né, do Superior Tribunal do Trabalho, de Brasília, e ele comentava, olha, tão importante um curso de pós-graduação como a Unisanta está desenvolvendo, para o próprio juiz, porque o juiz, muitas vezes, ele fica ali no seu gabinete, no ar-condicionado, e ele não tem essa possibilidade de conviver com a academia. Essa convivência com a academia, com o aluno, com essas discussões que acontecem num curso como pós-graduação, para o próprio magistrado, faz com que ele evolua, madureça, muitos dos temas nas quais ele mesmo possa ter um certo conhecimento conhecimento daquela área, mas não tem tanto domínio em outras áreas, e ele tem ali, num minuto, a decisão na sua mão, né, na sua caneta. Então, tudo isso faz parte da educação, a academia, fazem com que os mais diversos, das mais diversas idades das pessoas, sejam elas estudadas, sejam elas formadas na graduação, ou indo após, ou mesmo já consolidadamente, bem profissionalmente, mas é fundamental as pessoas continuarem estudando, terem humildade de reconhecer que não sabem tudo, mesmo sendo um juiz, um desembargador, eles têm que entender, todos eles, que precisam estar mais próximos da academia. E a universidade entendeu isso também, está fazendo com que a gente melhore e tenha mais opções, como você citou, instituições consolidadas no país. Nós temos que notar aqui também o que nós podemos contribuir de uma forma decisiva com o progresso da região. Nós temos uma série de situações, não apenas o porto, nós podemos desenvolver questões de meio ambiente junto às nossas belezas naturais, como já estamos fazendo, questões na área de saúde, desenvolvendo e melhorando as pessoas como um todo. Então, acho que isso é um compromisso, uma responsabilidade, um dever de uma universidade para com a sua comunidade. Não apenas colocar no mercado de trabalho e dizer, olha, eu estou entregando a você esse diploma, vai e segue. Não, isso ainda não é o cumprimento completo de uma atividade ou de uma responsabilidade de uma instituição de ensino, no caso como a nossa. Nós queremos dar mais opções, que é o que nós temos feito, para que esse aluno e os profissionais e todos aqueles que estejam envolvidos nas mais diversas áreas consigam estar também próximos, contribuindo, colaborando e evoluindo também, porque é natural esse tipo de trabalho dentro de uma universidade. E você colocou um ponto que agora a gente vai... No nosso programa, eu gostaria de ficar fazendo o tempo todo o papo o dia inteiro, mas para a gente conversar um pouquinho sobre a região, nós somos abençoados e amaldiçoados, amaldiçoados porque somos muito perto de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, que realmente não para de crescer. E tem uma independência entre os bairros, hoje você percebe em São Paulo os bairros se criando e não necessitando de você sair, por exemplo, na Zona Leste, no Tatuapé que virou uma cidade, e indo para a Zona Sul, para Faria Lima, nem nada. E Santos está passando, tem um processo, por outro lado é abençoado, porque tem o maior porto da América Latina, é a maior cidade da Baixada Santista, essa, acho importantíssima essa metrópoles. Tem o maior clube do Brasil. Eu ia tocar nisso daí, eu ia tocar nisso. É da metropolização, teve o maior jogador da história do futebol, e um clube de uma cidade de 450 mil habitantes, que tem uma história das maiores do mundo, reconhecido internacionalmente. Ou seja, nós somos uma aberração de ter uma cidade tão próspera, e porque o maior porto, e aí sim, agora está a tecnologia, está se modernizando, e o maior time, para mim, do mundo. Mas, então, somos abençoados nesse ponto. Poderíamos depois convidar o Marcelo para uma nova rodada de debates sobre a sociedade da União do Futebol, porque esse... E aí eu vou convidar, porque eu quero um tema que eu quero conversar hoje. Eu vou chamar o doutor Rafael Cobra também para participar, para a gente fazer um debate. Isso é uma coisa, é um convite já feito, e que é um tema muito interessante. E eu lembro que, quando eu era novo, eu só passava o jogo do Rio, na TV, e eu falava, eu adorava o Zico. E aí, meu pai não se conformava com aquilo, e eu lembro que em 84, com Rodolfo, Gilberto Sorriso, Márcio Ronicini, Toninho Carlos, Paulo Robson, Deba, Lino, Humberto... Sérginho, Zé Sérgio... Sérginho II, Zé Sérgio e Sérgio Chulapa, era o time, eu acho que era esse time do seu pai, em 84, mudou ali, e eu falei, eu gostava do Santos, mas ali foi para depois sofrer muito, depois aplaudir muito, e isso é uma coisa que nos une, né, Marcelo? É verdade. Une todo o Santista, o time. É verdade. Eu acho, Sérgio, você comentou um fato interessante, a cidade, ela precisa sempre estar pujante, ela precisa estar bem representada politicamente, eu sinto que não é uma crítica a nomes, a pessoas, mas nós precisamos, nos mais diversos segmentos, né, inclusive o esporte também, respondendo depois sobre isso, mas politicamente a região precisa estar mais bem representada, no sentido de estar buscando recursos, nós temos sempre dito, né, ouvido das pessoas, principalmente, ah, a cidade é pacata, é tranquila, é segura, ah, tem a maioria das pessoas que vivem lá, são aposentados, procuram, eu acho isso um lado positivo também, mas nós temos que pensar na produção, nós temos que pensar no progresso, nós temos que pensar numa cidade ativa, nós temos riquezas, mas muito fortes aqui, muito representativas, representativas, então a gente precisa estar não só em termos de governo federal, em termos de assembleia, em termos de estado, em termos de cidade, os prefeitos terem, de fato, mais união, no sentido de buscarmos soluções metropolitanas, eu acho que está faltando um pouco o arrojo, ser mais arrojado, mais ousado, através da confiança da população, não apenas, ah, estamos fazendo obras, desenvolvendo aqui mudanças no bairro, a gente tem um potencial tão grande, só comparando ao Santos, você falou do Pelé, nós tivemos gerações como do meu pai em 84, depois renovamos, porque até então nós sofriamos nas arquibancadas, um, dois, três, chegava 15, 16, aí cantavam parabéns para a gente, que não conquistava título, e viúva do Pelé, aí nós respondíamos com muito orgulho, mas aquilo machucava, então depois disso passamos por um processo, hoje você teve gerações identificadas, como você identificou com o Serginho, teve identificações de Robinho, Diego, depois Neymar, Ganso, e precisamos ter, nós não podemos ter um Rodrigo saindo com 17 anos, sem conquistar um título, então nós temos outros Ângelos e esses por aqui, nós precisamos ter uma política também interna esportiva, para que o time consiga sanear suas dívidas, equacionar o seu passivo, mas ao mesmo tempo buscar títulos, e identificar o garoto, o torcedor, com o que seja o ídolo, e não aquilo que a gente faça de tanto investimento no departamento de base, e esse menino chegue no profissional e vai embora, não pode acontecer um fato como esse, nós precisamos, ah, mas isso é culpa do empresário, isso é culpa da economia brasileira, não é, nós podemos ter uma relação de família, clube, empresário, e que este empresário, a família e o atleta, entendam que ele vai ser lançado no profissional, ele terá uma carreira no time principal, ele conquistará um título, se valorizará, deixará uma porta aberta, e aí sim, ele buscará a sua independência financeira, o pior é ele, muitas vezes, sair de uma forma precoce, e ele vai à Europa ou outros centros, e não tem o mesmo sucesso. Eu concordo, e a legislação, ela está sendo alterada, e ela tem tudo para reorganizar o futebol, tem uma pesquisa nos anos 80, e entre as principais rendas, sabe qual era a camisa de futebol? Foi antes da, e isso em 80, faz tanto tempo assim, ah, mas faz 30 anos, 30 anos não é nada. Sérgio, meu pai, você citou em 84, ele esperava um clássico, no final de semana, contra um rival, para ele pagar a folha de pagamento, veja como são as coisas, então, hoje em dia, um clube que dependa da arrecadação, em jogos de futebol, é importante, lógico, também é importante, você ter uma arena, você ter receitas alternativas, com shows, com eventos, não apenas de um time de jogo de futebol, mas você tem que criar alternativas de receita, e hoje em dia, então, nós precisamos ter, com a marca que o Santos tem, é uma marca muito forte. e nós estamos tocando em pontos, assim, sensíveis para a cidade, porque, há dois anos atrás, ninguém esperava, o Santos chegou na final do Libertador, até ganho, e você viu como a cidade se modifica, eu lembro que em 2002, em 95, nós demos aquela, nossa, e a cidade ficou orgulhosa, já ficou, em 2002, que a certeza, era tão grande, que depois do primeiro jogo, havia um orgulho na cidade, então, toda vez que o Santos, é bom, o Santos está bem, é bom para a cidade, é uma simbiose, e o Santos tem umas questões importantíssimas, e eu acho que essa metropolização, as cidades vizinhas, elas têm que ser incorporadas, quando eu digo incorporadas, no sentido, cada um que tem um respeito pela cidade que mora, e tudo mais, mas ela é como uma região forte, e que acontece, Santos é a capital da Baixada, mas, que a Baixada, a Santista Praia Grande, São Vicente, Guarujá, se unam, se unam, porque, cada um com a sua característica, não apenas pensando no VLT, estão pensando no VLT, é importante, lógico, a pessoa sair de lá, ter uma locomoção, transporte, muito pouco, muita coisa, nós temos um centro, eu estava conversando outro dia, com o Odélio Gonzaleiro, e ele falou, olha, tem um projeto importante, eu falei, o Santos começou ali, na Catraia, ali, ali, nós temos, ali é um lugar espetacular, para você fazer restaurantes, lá, ali na Marginal Pinheiros, agora, no Rio Pinheiros, eles pegaram uma, uma usina, chamada Usina da Traição, na Ponte da Bandeirantes, que fica um monte, eles estão reformando aqui, e vão transformar, num centro, um centro comercial, um shopping, e, navegável Rio Pinheiros, quer dizer, eles transformaram uma área, que estava, que é a Marginal, toda, foi toda transformada, é, isso é revitalizar a cidade, e Santos começa no centro, lógico, e o centro, tem que se respirar, a gente faz, às vezes, visitas, em cidades na Europa, que não tem, nem a história, nem a riqueza, nem a beleza, que nós temos aqui, e, e a gente visita, puxa vida, às vezes, você compara, a pérola do Atlântico, olha, a gente tem aquela vista, da praia do, de Pernambuco, de, de Pitangueiras, a gente sabe, de, da Biquinha, quer dizer, temos tanta coisa, bonita, né, oferecer, e, infelizmente, a gente não tem, uma, um investimento necessário, para que a gente consiga, revitalizar tudo isso, é por isso que a educação é importante, também, por isso que ela reflete, porque essa ideia de urbanismo, é, onde, às vezes, se conhece, eu, eu, eu sempre acho, que foi o maior crime, foi a construção de prédios, em frente à praia, eu sempre achei, imaginei, que tinha que ser da segunda quadra, ou terceira, porque hoje nós teríamos, porque, mas a ideia que se pensava, e aí não tinha uma formação, nem reflexão urbanista, para isso, é que tinha que fazer prédio, 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 trazer pessoas, e não esqueceram que a cidade, podia crescer para trás, porque ela começa no centro, é verdade, então, e a educação faria isso, faria com que houvessem estudos, nós não tivéssemos prédios tortos, né, tivéssemos uma fundação mais bem preparada, e, ao mesmo tempo, você formar líderes, que venham ocupar, ocupar os postos de governança, né, isso é natural, bem preparados, você tenha um secretário, que seja a altura das responsabilidades, e todo um plano mesmo, de governo, feito por pessoas bem preparadas. aí você traz uma igualdade, deixa de maneira paritária, as pessoas, é que, às vezes, tem uns que vieram, tiveram mais oportunidades que o outro, mas quem não teve oportunidade, pode crescer, e hoje, o mundo diferente do passado, que praticamente quem nascia com dinheiro, ou com estudo, se dava bem, que tinha uma possibilidade, hoje não, hoje o mundo, às vezes, você tem um gênio que nasceu em uma comunidade, e desenvolve um software, e esse vai ser o novo, e quem estudou, quem se formou, às vezes eu sou engenheiro, tal, mas vai construir aonde, às vezes não tem mais espaço, quer dizer, o mundo hoje dá oportunidade a todas as pessoas, mas elas têm que estar preparadas, para poder acontecer, e esse é o papel fundamental, na verdade, o que eu gosto de conversar aqui, isso é justamente, a gente, a perspectiva, não está a só ter a questão só do direito, que são importantíssimas, mas, principalmente, como a gente vai preparar o futuro, e também como vamos cuidar do passado, essa transição, esses dois mundos, eles têm que estar interligados, porque se tem que conhecer o seu passado, para saber quem é você no presente, e ter uma perspectiva de melhora no futuro. Preservar a memória, e por isso até, faremos, na semana jurídica, fizemos a homenagem ao doutor Norberto Moreira da Silva, presidente desta casa, demos o nome à nossa Biblioteca do Direito, e, com isso, eu acho que é, nós valorizarmos as pessoas, e preservarmos mesmo a história, com que, hoje, a universidade esteja próxima de uma entidade como a OAB, diante de tantas parcerias que estamos fazendo, feito, não é apenas ao aluno do direito, nós fizemos recentemente, atividades com alunos da terceira idade, numa parceria entre o Santa Cecília e a OAB, eu acho que tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento, e, acima de tudo, de benefícios às pessoas que estejam envolvidas. Então, eu queria cumprimentar o presidente Rafael, toda a sua diretoria, na sua pessoa, Sérgio, porque fazem mesmo um trabalho voltado à comunidade, abrem as portas aqui da OAB, e nós percebemos, não só acompanhamos pelo trabalho no programa, que a gente consegue assistir, ver tudo o que, em parte, acontece aqui, mas, ao mesmo tempo, tudo o que a gente conhece, sabe que a OAB se aproxima cada vez mais da população, abrindo aqui as suas dependências para uma série de desenvolvimentos, não apenas ao advogado, mas todos aqueles que procuram a OAB para alguma necessidade, e, ao mesmo tempo, estarem próximas da Unisanta, da Unisantos, de todas as outras entidades aqui da nossa região, não falamos da Unisanta, mas sabemos todas as demais instituições de ensino que fazem com que a OAB faça esse papel, que é um papel de não apenas defender os interesses do advogado, mas servir também à própria comunidade. É verdade, nós somos um pintáculo da sociedade, somos um... A OAB, hoje, eu vejo como um guardião da sociedade, se há críticas, lógico, se há necessidade de força, sempre há discussões. E, falando regionalmente aqui, a Subscrição de Santos, todos os presidentes que passaram, que eu tive a oportunidade, conviveu o Julião, o Rodrigo Lira, da época do meu pai, nossa, tiveram tantas pessoas importantes que foram, que passaram por aqui, o Norberto, enfim, o Dr. Rogério Blanco, e tantas outras personalidades. Nossa, também vejo o quadro assim, vem na minha cabeça, tantos nomes, tantas pessoas, tantas... importantes que fizeram parte até da minha vida, eu sou um felizardo, e quando você recebe, eu tive muita oportunidade, conheci muito, não só a região, da região, mas também fora, Brasília, por causa do meu pai, e os amigos, e os advogados muito importantes, meu bisavô também, quando ele faleceu, eu tinha 18 anos, então eu tive uma convivência muito saudável, e isso me faz ter a obrigação de doação, porque o nosso, aqui é de graça, então, mas é muito importante, eu aprendo muito, aprendo muito, para mim, não é... a doação, na verdade, ela não é... eu deveria cobrar, porque eu aprendo com tanto jovem, quem senta aí, falam sobre temas interessantíssimos, surpreende, metaverso, e tudo mais, o jovem preparado, e o advogado antigo, que traz a experiência, então, para mim, é muito gratificante, infelizmente, o nosso tempo está acabando, você percebeu que aqui é um bate-papo, e a gente vai, e nós vamos, poderíamos ir longe, mas esse convite, já está estendido a você, porque... vamos falar, sobre a SAF, importantíssimo, a SAF é um tema, que eu quero debater muito, e nós vamos, vamos debatê-lo, e eu quero te agradecer muito pela presença aqui, pelas palavras, é muito importante, a gente trazer personalidades da cidade, que podem refletir, troca de ideias, para você formar essa sociedade forte, você precisa realmente de ideias, e respeito, e aí a gente formar um cidadão, indivíduos, indivíduos bem preparados, e assim por diante. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio.